E a gente volta da remédia agora mostrando um outro lado desse novo conceito, né? Sempre foi distribuidora e agora tá com um novo conceito e a gente precisa ter as coisas em casa. Ó, massajador. Gente, tem que... Isso é fantástico. Tem que ter em casa, no carro, né, Zé? Pois é. Olha, isso aqui é um atento pra você botar no carro. É fantástico. Você não quer ir lá mais. Você tá dirigindo, tá? Isso não for pé, pá. Com água. Com água. Com água ele mantém o calor. Tá vendo? Não é, não. Olha, aqui tem várias coisas também, tem pra celulite, tem as lâmpadas de enfermeiro pra dores, tem... Puxa! Olha, tem o doutor Coluna, tá? Esse assento aqui que é maravilhoso. Ele tá saindo com essa... É maravilha. Melhor preço, melhor preço, melhor preço. Tem cadáver, escritório, sentado. Porque parte de cadeiras e associações pra deficientes físicos. E aqui, olha, tudo que tem que ter em casa. Eu te falo, olha, aparelho pra diabetes, aparelho pra medir pressão, toda a parte que tem que ter, né? Fez um cortezinho? Tem que ter desolvidão, mexe o lápis, uns paradragos, tem que ter na remédia, tem tudo. Inaladores, olha, esse aqui, que é o compressor, sai 50 reais, duas parcelas de 25 reais, pra não levar a criança pro hospital, né, gente? Tem que ter em casa também. Mas barulho nenhum. Esse sai quanto? 80 reais, a gente pagou de fora. Gente, é pra vida inteira. Então, olha, pra viver da sua família e de você, tenha o maior conforto dentro de casa, sem precisar sair. Certo? O OffMed tá aqui pra te atender em três endereços. Rua Caiova, 1042, próxima a Palmeiras. Formato de Nuno de Carvalho, 1075, perto da Beneficência Portuguesa. E o Robócio da Rua 590, perto de Nuno de Oção, que vai estar aberta no domingo. Telefão de plantão. 3, 8, 8, 8, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 16, 16, 17, 18, 20, 16, 16, 17, 18, 20, 17, 18, 20, 17, 18, 20, 20, 20, 22, 23, 22, 24, 25, integrity, 21, 22, 29, 29, 22, 23, 23, 27, 28, 24, 29.